Muito bom, perfeito contra-ataque, vamos lá agora. Olha a bola na área, está aí, saiu esquisito, pressionado por Renato. Você viu como saiu de forma estranha o jovem goleiro do time alemão. Reparei, o Mário Sérgio bateu fechado, ele saiu só. Aí pra Renato, tem chance de partir pela direita, Tarciso corre lá pelo meio. Ele encara a marcação de Jerônimos que saiu na cobertura. Aí do Renato, faz a finta, mais uma, bonito, direita, bateu! Um lindo gol de Renato, na pura habilidade em cima do jogador alemão. Correu pela direita, pra cima de Jerônimos. Repare aí, feio na linha de fundo, cortou pra dentro, desequilibrou o alemão. Cortou pra fora, deixou o número 5, maluco, meteu o pé direito, dava pro goleiro. Quando ele quis, falhou. Mais um lindo gol de Renato, 37 e 30, primeiro tempo, 1 a 0 Grêmio. É, e o gol saiu exatamente da forma como parecia mais óbvia. Jogada pela direita e usando aí o talento do jogador brasileiro, a improvisação que surpreende o futebol europeu. Agora, como o Galvão Bueno já observou, o goleiro falhou, né? Porque a bola não teve violência e era a bola para o goleiro. Foi um frango do goleiro alemão, mas isso não tira o mérito da belíssima jogada do... A preocupação de Mazzaropi, a posição é realmente delicada. A bola está bem no meio, bem no centro. A imagem bateu, Mazzaropi caiu bem. Ele ficou preocupado, você pode ver, com o lado esquerdo. Ele estava aqui na direita do seu gol, repare. Ele ia vindo para a esquerda. A bola passou junto a barreira, ele voltou muito bem no lance para fazer a defesa. Bonita defesa de Mazzaropi. O comando aqui para Mário Sérgio, começa bem o segundo tempo, o time do Grêmio. A bola enfiada para Tarciso. Vem Paulo César, tem a chance e demorou demais para bater de perna esquerda. Aí ele permitiu a recuperação de Jacobs, número 4, para fazer o corte. E repare, o Mário Sérgio esperto, aí não havia impedimento. O Tarciso partiu, o Paulo César chegou antes. Quando ele quis bater, foi prensado pelo Jacobs e a bola foi para fora. Uma boa oportunidade para o Grêmio. Tocando para Vüte, Magath. Em cruzamento na área de novo, Mazzaropi não sai, Jacobs. Mazzaropi vai na bola e pega. Que linda defesa de Mazzaropi na cabeçada de Jacobs. Repare, Magath lançou. Não dava para o Mazzaropi sair, ele ficou no meio do caminho. E depois deu até a pinta de que não ia chegar na bola. Mas fez uma linda e segura defesa do Mazzaropi. A defesa do Grêmio deve tomar cuidado com o Jacobs, que veio de trás, perturba um pouco a marcação e está incomodando. Renato, bola para Paulo Roberto. Fica esperando o recuo da bola. O cruzamento, o toque de cabeça e está em pego. Pegou! Magath vai para a cobrança. Volta toda outra vez o Grêmio. O cruzamento é feito. Magath vai para trás. A chance do Hamburgo. Gol! Schroeder! Múmero 2! E tudo começou na bola recuada por Jacobs. Como disse o Márcio, grande jogador do Hamburgo. Paulo César Magath não achou. Jacobs tocou para trás. Schroeder dominou, girou dentro da pequena área. 40 minutos e 50 segundos. Chega o empate, o time do Hamburgo. O time do Grêmio nos últimos 10 ou 15 minutos cedeu o campo demais para o avanço da equipe do Hamburgo. E evidentemente, na base de desespero, estava arriscado a uma surpresa desagradável como essa. O Grêmio nem merece levar esse empate, mas é do jogo e agora vai ter que partir para pensar em gol e em ataque, que tem o vídeo que caiu a defesa do tempo todo. Aí o Schroeder. Deleu vai empurrar o time para frente. 3 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Caio transando pela ponta esquerda. O cruzamento para a área. A chance, Renato. Agora, pé esquerdo. GOOOOOOOL! Renato de novo! Renato número 7! 3 minutos e 10 na prorrogação. A festa brasileira em toque e a vivação de Renato. O cruzamento. Matou a jogada. Cortou para dentro, matou o zagueiro. Acompanhe na repetição. Darciso raspou na bola. Cortou. Matou o Schroeder. Pé esquerdo. Não deu para estar aí. Outro lindo gol de Renato. O Grêmio 2 a 1. E agora é se matar em campo para segurar a vantagem. É, a gente falava em heroísmo e está pintando aí que o Renato vai sair como o grande herói. Essa decisão. E mais uma vez, o seu talento para chegar a um gol logo a 3 minutos da prorrogação. Houve muita comemoração aí, mas atenção, hein? É hora de concentração, de marcação. Lá para a direita. Paulo César Magalhães acompanha. Foi inocentemente no lance. A bola cruzada para trás. A chance. Ivan Hansen. Falta espaço. A bola batida. Mazzaropi! Jakobs outra vez e sempre o Jakobs. Mas o Mazzaropi faz uma grande defesa. Agora, outra vez o Paulo César Magalhães. Eu acho que eu tenho a impressão. Ele é um ótimo lateral. Ele deve estar desesperado, garoto. Ele foi de uma inocência incrível na bola. Permissa na hora de concluir. 15 minutos. Tempo regulamentar esgotado. Os jogadores do Grêmio pedem o final. Pede a bola o juiz. Pediu a bola. Michel Boutrou. Acabou em Tóquio. Final de jogo em Tóquio. O Grêmio, bonito. Campeão mundial de 1983. Aí a festa em Porto Alegre. Festa dos jogadores do Estádio Olímpico em Tóquio. Festa da torcida gremista em Porto Alegre. Aí o hino do Grêmio de futebol porto-alegrense. O torcedor gremista merece essa homenagem. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.